Hoje nós recebemos a ligação telefônica onde fomos passados um acidente aqui na BR-3005, um quilômetro aproximado de 491, onde houve envolvimento de duas carretas e uma Kombi que prestava serviço para a Prefeitura Municipal de Patrocínio. Segundo informações dos envolvidos no acidente, as duas carretas deslocavam no mesmo sentido do patrocínio para Uberlândia, onde em um determinado ponto da rodovia houve a tentativa de ultrapassagem de uma das carretas e ela colidiu na parte lateral esquerda da Kombi que dirigia em sentido contrário. Nessa colisão houve o capotamento da van e houve uma vítima fatal e outras cinco vítimas que foram conduzidas para o pronto-socorro Municipal de Patrocínio. A vítima fatal é João Adão de Brito, ele era o condutor da Kombi e ele transportava pessoas para a cidade de patrocínio e prestava serviço para a Prefeitura Municipal de Patrocínio. O acidente ocorreu por volta das 12h50, estavam vindo aqui do Uberlândia e uma estava na terceira faixa e a outra, ao ultrapassar essa carreta, acabou colidindo com um veículo escolar, uma Kombi e dessa Kombi infelizmente ocorreu uma vítima fatal, o condutor veio a óbito. Então, além do condutor, tinham mais seis pessoas que foram encaminhadas para o Santa Casa, parece que quatro adultos e duas crianças, ter alimentos de leve e grave.